O julgamento que nós queremos para Lula é o julgamento do habeas corpus sobre Moro, sobre a prática de Moro, sobre a falta de isenção de Moro. É o julgamento que anula a sentença, porque nós queremos Lula livre, com plenos direitos. Lula livre para andar esse país. Lula livre para liderar o povo brasileiro, para fazer a resistência e também para ultrapassar e para mudar esse governo que está aí. Por isso é importante nós continuarmos na luta, na resistência. Chegamos até aqui, mostramos que a resistência é fundamental para que a gente conquiste espaço, para que a gente conquiste campo. E vamos continuar assim, porque nós sabemos que é da luta que nós vamos conseguir fazer com que as coisas melhorem. Portanto, gente, firme aí. Continuamos na luta, continuamos na luta por Lula, pelo povo brasileiro e pelo Brasil. Lula livre.